Música E aí, Felaz, tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo E hoje é domingão, meu último treino longo Rumo a La Mission E nada melhor do que tá aqui, ó Fazendo mais uma Discovery Trail Hoje, etapa Marumbi E hoje a gente vai de 20 quilômetros Se você quer acompanhar essa aventura Fica comigo aí Estamos aqui em Morretes Já já vai ter a largada aqui da Discovery Trail Morretes Eu espero fazer uma prova comedida Eu falei isso lá em Bateias, né? Acabei torcendo o pé Mas lá foram ossos do ofício Num lugar que eu acredito que não foi Cagadinha minha E hoje a gente vai aqui Vamos fazer uma imersão em meio à Mata Atlântica Muito bacana essa prova Juliano Sadoc, lá do canal The Rio Method É diretor técnico dessa prova Ele que prepara o percurso Já tem vários rios mostrando lá Vai lá no Instagram dele e confere E galera, tô ansioso Eu tô meio com medo Porque da última vez eu torci o pé Mas vamos que vamos Vamos curtir a prova que vai ser sucesso E é isso, vamos Música 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 Fazendo um aquecimentozinho aqui Uns 15 minutinhos de trote Senti como é que tá o tornozelo, a panturrilha Que nessa última semana Tive um desconfortozinho Então não quero arriscar, sair aí muito frio E vamos que vamos, né Olha esse lugar Isso que é só uma estradinha de chão, hein A gente nem entrou na trilha Iu É por isso, né Vamos que vamos Isso aí, Pelas Agora entramos aqui no curral E não tem mais volta, sacou? Só vamos Vamos aproveitar, se divertir Que faz parte, né? Bora, Pelas Vamos largar Iu Lá, ó É a letra de gane, largamos Que super tem o ventiga Largamos em três Um Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Bora Vamos, time Largo, caralho Vamos se estragar Iu Boa GOOOOOOOL! Bora Sadocles! Vazinha! Bora! 4KM já foram 32 minutos, encaixei meu ritmo aqui, tentando manter o estado de flow rodando de maneira relativamente confortável, mas a prova é muito técnica, muita troca de direção, muita entrada de saída. Entrada e saída de rio, umas pirambeiras para descer, bem complicadinhas, mas é muito legal. Olha isso! Imersão total, né? Isso é trilha, trilha mesmo! E vamos que vamos! Prestar atenção aqui para não dar ruim. De 400 galera, saiu um pouquinho da trilha, posto de controle e seguimos! Aí ó! Pega essa estradinha! Correndo no leito do rio, se liga! Haja pé e haja tornozelo! Vamos lá! Prestar atenção aqui para não cair um pacote! Viu! Vamos que vamos! Acabou de virar 9 Km... Opa! Perdão! Oito! Cinquenta e... Seis minutos! Ops! 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 Quase 14 Km, Felos! Uma hora e 47! Estamos ouvindo o trem! Isso quer dizer que devemos estar perto dos trilhos! Certo? Então fica aí que vai ser uma parada bem legal para mostrar para vocês! Tá ali! Sae! 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 Vamos dar uma embalada aqui! e vamos que vamos! Chegando no túnel ali já! Bora! Você está me assustando? Você está me assustando? Você está me assustando? Eww 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 Chegamos Eww 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 Vamos lá Se cair, vai de burra mesmo Oh fellas Eww Eae fellas Eae 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 Beleza Graças a Deus mano 15 e meio fellas Saímos ali do Do túnel Uh Vindo uma descida bem técnica, bem dolorida Mas seguimos Estamos aqui Mantendo o ritmo Por enquanto está dando para segurar E ó É isso aqui ó O tempo todo Enfrentando o trecho técnico Barro Pedra Partes mais corríveis Mas a prova é linda Venham E aí E aí E aí E aí Ai ai Vai virar 18k 2h39 Na teoria Tá pra faltar dois E a gente já tá No modo sobrevivência Dando uma economizada onde dá Soltando nas descidas E vamos que vamos Se você chegou até aqui Já gostaria de agradecer a sua companhia Pedir pra você ir deixando aquele likezão Se você tá curtindo o conteúdo Bora É isso aí Vai virar 20k Já estamos chegando Ih É isso aí Agora é só chegar lá Vamos junto Bora 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 O Pedrão chegou aí atrás agora Vamos Pedrão Só tem que pegar o Pedrão Bora Isso aí time ó Galera já esperando Iu Bora 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 Vamos Isso aí galera Mais uma entrega aí pra vocês Vamos que vamos Aí ó Só chegar Bora Vamos By You 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 By By You 20k, 2h56, com 1.060 de ganho na entrega, olha viu, vai merecer, parabéns, obrigado, valeu. Bom time, vamos dar uma olhadinha ali nas parciais, né, que eu acho que eu fiquei entre os 15, 20 primeiros, então arrisca ter dado uma categoria, né, bora ver. O Carigana aqui, que é da coisa, você vê, tá forte, tá, segurou um pouquinho, ó. E não é que deu? Segundinho na categoria, time, então vamos esperar e levar mais um troféuzinho da Discovery pra casa, né. Puta, Lelê, agora sim, Felas. Banhozinho tomado, refrescado, vamos lá trocar essa roupa aqui, mas antes eu vou falar um pouco pra vocês aí do que eu usei, certo? Então fica comigo. Felas, então olha só, na prova de hoje eu usei colete de hidratação da Autoestilo, assim como o cinto 360 da Autoestilo, então levei os flesks aqui e no cinto levei a câmera, levei aí a minha lanterna de cabeça, levei os gés. Cara, muito legal, o cinto não pula nada, é a primeira vez que eu uso assim num espaço de tempo maior, então ficou, cara, ficou muito legal, muito bem ajustado, certo? Nos pés hoje eu vim de Brooks Cascadia, se liga. Tá um tênisão tanque de guerra, sacou? Esse tênis aqui eu acabei escolhendo por ele ter aí uma estabilidade muito grande e eu queria garantir, ou pelo menos da melhor forma garantir que eu tivesse menos chance de torcer o tornozelo novamente. Eu botei aí uma bandagem também, pra deixar ele bem estabilizado e no fim deu boa, usei três gés, deu um litro de água e um Lime Zest da Z2. Então, cara, provando a sair um cachara, foi muito legal e vamos que for. Aí galera, teve um cara que falou pra mim que se eu ganhasse, ele foi pro 13, se eu ganhasse dele, eu fui pro 20. Ia rolar umas apostas. Pagar o mico. Daí, quem é que vai pagar? Uma cerveja. Já não perdi tudo, né? Bora, Xadê. Valeu, Manu. Parabéns. Parabéns pra você também. O cara mandou bem, hein? 13, na pedrada. Daí, como é que tava a trilha? Porra, puxada, pesada. O cara que me botou nisso, eu vou acabar a amizade, bloquear no Pace, no Orkut também, porque o cara deve ser velho. Deve ser velho. Velho, nós já é categoria de velho já. Porra, cara, tá louco. Passar em buraco, em túnel, já se viu? Tô acachado ainda. A lombar chega, chora. Porra, que anda a lombar. Ai, auu. Velas, o negócio é o seguinte, então, ó. Ih, rolou aquele ui. E agora, como é que nós vamos comemorar? Ah, que rapaziada. Hum, papai. Já aqui em casa, felas, então, banho tomado, já descansei um pouco e vim aqui pra finalizar esse vídeo. Tô com o celular na mão aqui pra falar um pouco das estatísticas da prova pra vocês. Mas, antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco sobre a prova. A Discovery Trail Morretes, ela pode não ser a que tem mais altimetria do circuito, mas é uma prova muito técnica. Até onde eu parei de contar, a gente cruzou uns 20 rios, riachos ou coisas desse tipo. O percurso é lindíssimo. É todo em meio à Mata Atlântica ali. E é simplesmente fenomenal. A gente pegou um percurso ali em que o 13 não passava, então, a trilha tava legal de correr. Eu corri ali um pouquinho mais na dianteira, apesar de eu ter em mente que eu queria fazer um treino mais comedido. Mas encaixei um ritmo que, pra mim, naquele momento, tava relativamente confortável e confiante, né? Eu tava me sentindo seguro pra manter e a gente foi, então, tava tranquilo a trilha, no sentido de que ela não tava deteriorada. Onde a gente dividiu a trilha com o pessoal do 13, que aí já tinha mais gente passando, as saídas de rio ficaram muito lisas, então, tinha que ir se agarrando no que tivesse pela frente pra subir. Mas isso dá um charme a mais pra prova, certo? E, simplesmente, fenomenal. Como sempre, muito bem marcada. Você não sai de uma fita sem ver a próxima fita. Teve um pessoal que comentou comigo no Instagram que tinha um pouco de medo de ir pras trilhas, porque teve a questão aí de se perder e tudo mais. Galera, a Discovery Trail, eu já faço há um bom tempo. Eu tenho várias participações nela em várias etapas. E eu nunca tive problema com isso, é sempre muito bem marcada. As fitas são padronizadas sempre na tua mão direita, então, não tem aquele vai, não vai. Fita pra um lado, fita pro outro, então, é muito legal nesse sentido, certo? Voltando à história de que a Manumbi talvez não te entregue, então, tanto a altimetria quanto a Discovery Trail Bateias, por exemplo, mas ela é muito técnica. As trilhas são todas dentro da mata mesmo, poucos espaços ali, poucos períodos em que você passa um estradão de chão ou uma trilha muito aberta. O resto são um single tracks com muito pulo de árvore caída, de tronco ou por cima, ou você tem que passar por baixo, muita raiz, certo? E bastante pedra devido à região ali ser uma região de muito rio e tudo mais. Então, tem bastante pedra, mas eu fiquei muito feliz com essa prova. Como eu falei pra vocês, eu fui com um tênis que eu me sinto confiante, é muito estável, o Brooks Cascade é 16, certo? Usei todos os equipamentos do alto estilo, né? A minha mochila e o cinto e também, além da camiseta da equipe, eu fui com a bermuda Eagle, da Bird, que é apoiadora aqui no canal há muito tempo e eu tenho usado ela aí nos meus últimos treinos, devido à compressão dela, acaba vibrando menos ali a musculatura e eu me sinto melhor, principalmente no pós-prova, no pós-treino, então eu usei ela hoje, certo? Menha, como sempre, a ASICS Halicryl, não tive nenhum problema e esse foi o meu último treino longo, como vocês sabem, rumo à la mission, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho de dados técnicos dessa prova. No meu GPS deu 20,180 km e esse aqui, ó, é o mapinha, certo? Eu fiz em 2 horas 56,03, pace médio 8,43 e o ganho de altimetria 1.060 nesses 20 km, certo? Então foi bem bacana, a prova foi dura, olha só, o mapinha de altimetria dela é esse aqui, ó. Tem bastante subida e umas subidas longas, cansativas, técnicas, mas que deram um charme todo especial, certo? Bom, você deve estar aí pensando, então, o porquê é que eu ganhei dois troféus, né? Bom, vamos lá. Esse aqui, ó, é porque eu fiquei em segundo lugar na minha categoria, que é dos 35 aos 39 anos, certo? Então, esse aqui. E esse aqui, pasmem, e eu não tinha comentado com vocês, eu estava tentando me filiar à Federação Paranaense de Atletismo e no CBEAT como atleta de trilha e montanha. Isso foi uma dica e foi um empurrão do Mano Juliano Sadoc, que inclusive é diretor dessa prova, diretor técnico do percurso da prova, né? Sócio aí na GL Promo e na rede Discover de trilhas. Acho que é isso, né? E ele falou, cara, vamos lá, vamos se filir e tal, está correndo e vamos tentar. Vai rolar agora a Discover, vai começar a pontuar para o Campeonato Paranaense, tem algumas coisinhas extras. E eu fiz a minha, então, filiação e eles aceitaram, tanto na Federação Paranaense, então eu entrei com o Clube de Atletismo de São José dos Pinhais, que é a cidade-região próxima aqui de Curitiba. E deu tempo, o CBEAT aceitou, deu tudo certo e aí eu fui o terceiro lugar dos filiados da Campeonato Paranaense de Corrida em Trilha e Montanha, montanha clássica masculino. Por isso eu trouxe para casa dois troféus além da medalha da Discover, certo? Então esse é o grande motivo e essa é uma novidade que eu trago aqui, que agora rola esse esqueminha aí dos campeonatos. Conforme eu for fazendo, provas que pontuem, a gente está lá, certo? Bom, Felas, então é isso, eu já me alonguei demais, espero que você tenha chegado até aqui no final desse vídeo. Se você chegou aqui no final, comenta aqui embaixo, cheguei no final, assim como eu cheguei no final dos 20k da Discover Trail Etapa Marumbi, que etapa linda, Felas! E é isso, eu vou ficando por aqui, vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e se você puder, compartilhe com os seus amigos aí que possam gostar desse tipo de conteúdo. Dito isso, gostaria muito de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos e falou, valeu! Tchau!